Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Esse é um programa extra, como tem acontecido com uma certa frequência, o que é muito bom, porque dá oportunidade de esplanar mais coisas, esclarecer os temas projetivos e espirituais, e aí sempre que a rádio precisa para ocupar algum horário, eu sempre estou predisposto para o Covid chegar aqui e passar algum conteúdo legal. Então, eu estava falando com a Cléo, uma das diretoras aqui da programação, e ela me pediu, Wagner, fala um pouquinho sobre a natureza do corpo espiritual, que é um tema que interessa a muita gente. Então, eu montei aqui uma mini palestra, uma síntese sobre a natureza do corpo sutil. É claro que vocês que são ouvintes antigos do programa, já ouviram eu falar sobre isso de formas diversas, mas dessa forma de hoje, ela está em conjunto, resumida, tanto serve para iniciantes do tema, quanto para aqueles que já estão estudando, porque vai dar uma visão de conjunto sobre o chamado corpo sutil, que é o que se desprende para fora do corpo, durante o sono e estados alterados da consciência e definitivamente na hora da morte. Temos aqui nosso amigo Euri, dando aquela forcinha, programa extra passando aqui na parte da tarde da Rádio Vibe Mundial. Então, vamos lá. Praticamente, todas as doutrinas espiritualistas orientais ou ocidentais se baseiam numa premissa, a existência de um campo sutil que interpenetra a matéria durante o processo reencarnatório e que, no momento da morte, se desprende, voltando ao plano original de onde veio, acrescentada à experiência da vida que passou, galgando talvez um nível a mais, um plano extrafísico mais adiantado, dependendo do aproveitamento da pessoa. Se não houver esse aproveitamento, pode haver um estacionamento em algum plano, subplano médio, em alguns casos que a pessoa se comprometer com coisas pesadas, o estacionamento em ambiente de depuração no astral inferior. Então, a natureza básica de estudos espirituais, desde a antiguidade, se resume em três parâmetros. Primeiro, a existência do todo que está em tudo, uma consciência onipresente, absoluta, interpenetrante a tudo. Ou seja, a existência de uma causa primária, já que não é efeito sem causa. Segundo, a existência de planos sutis que interpenetram o plano material e que já existem antes mesmo de qualquer manifestação material acontecer em qualquer orbe. A origem da vida não é o plano físico, nunca foi. Pelo menos, num paradigma espiritualista clássico. Então, a existência de planos sutis e consciências habitando esses subplanos. E terceiro, a existência do espírito na carne e sua correlação com a causa primária e o mundo espiritual. Então, está um tripé. Deus, o mundo espiritual e o homem. Então, todos os trabalhos espirituais se baseiam nesta premissa, subdividida em três aspectos. Então, o que sai do corpo na hora da morte? O que sai do corpo durante o sono? Um veículo de manifestação sutil, um corpo sutil, que se apresenta com características energéticas diferentes do corpo humano. Lembrando que o corpo humano é matéria e matéria é energia condensada. Então, o corpo sutil é energia mais sutilizada que interpenetra o corpo denso durante o processo encarnatório. Leva em conta o seguinte, o espírito já existia antes do corpo ser formado. Quando ele encaixa na matéria, em algum ponto da gestação, ele já existia antes desse corpo estar sendo formado. Então, quando o espírito entra na matéria, ele não está nascendo, porque ele já estava vivo antes. Ele apenas está entrando. Um dia, quando a experiência carnal acabar e ele se projetar definitivamente para fora, ele voltará para o plano de origem. Então, tecnicamente o espírito não nasce, já estava vivo antes. Ele entra no corpo e, tecnicamente, o espírito não morre. Ele se solta para fora do corpo, voltando ao plano original. Então, o espírito não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis ao longo da cadeia reencarnatória, não somente na Terra, mas em outros orbes espalhados pelo infinito da vida. Então, esse campo sutil, ele apresenta diversas características. É claro que existem outras camadas mais sutis interpenetrando o campo sutil. Existe um campo mental, chamado, então, de corpo mental, que também tem características, além do corpo sutil. E daí por diante, em níveis mais avançados. Mas aqui hoje, tangendo o tema em relação às saídas do corpo, nós vamos falar do corpo sutil, também chamado corpo astral, perispírito, corpo espiritual, corpo de luz, psicossoma, astrossoma, e tantos nomes ao longo da história que doutrinas variadas deram para o corpo sutil. Eu vou, então, fazer um resumo geral das características desse corpo quando há uma saída do corpo, levando em conta que nós temos dois tipos de saída. Temporária, que é a experiência fora do corpo, e definitiva, que é a morte, que é a última saída a qual todos nós estamos sujeitos, porque estamos encaixados na matéria e, eventualmente, todos nós vamos ter que sair no momento que o Eterno definir que a gente tem que ir embora de volta para casa. Isso vai acontecer com todos nós. Tomara que vocês tenham consciência dessas coisas para perceber que a gente não está aqui só para comer, beber, dormir, respirar, copular e morrer sem sentido. Nós estamos aqui para aprender um monte de coisa. É muito importante estarmos aqui, senão não estaríamos. Então, vamos valorizar sempre a vida, o entorno das pessoas que estão junto com a gente, atravessando as mesmas provas da carne. Vamos valorizar um pouco. Não é nossa pátria original, mas é o nosso momento agora, é onde estamos, é a nossa escola, nosso local de aprendizado e também de trabalho. Então, vamos lá para considerações sobre a natureza desse corpo sutil. Bom, o corpo sutil é mais antigo do que o corpo físico, porque já existia antes dele. Um dos erros que eu tenho visto estudantes da área de saídas do corpo cometerem, é o seguinte, ao sair do corpo, agir com o corpo espiritual, como a pessoa agiria com o corpo humano por questões de condicionamento. Ou seja, a pessoa pode flutuar, mas muitas pessoas saem do corpo e querem andar. A pessoa pode atravessar um objeto físico, mas ela fica receosa, muitas vezes, porque ela está acostumada aqui no plano físico a abrir as portas e não a passar atravessando-as, e tendo que abrir para passar depois. E outra coisa, como o corpo espiritual é dotado de alta plasticidade, na maioria das vezes, ele vai tomar o formato do corpo humano projetado, o formato humanoide, por condicionamento. Embora sendo um corpo de alta plasticidade, pode plasmar qualquer coisa que a pessoa esteja pensando sobre ela mesma. Mas, a maior parte do tempo, nós estamos aqui pensando na condição de homens e mulheres encaixados aqui na matéria com o corpo humanoide. Então, a tendência, por automatismo, é reproduzir esse formato durante a saída do corpo. Então, como a pessoa se vê num corpo, que é como uma duplicata energética do corpo humano, ela tende a agir com esse corpo como ela agiria com o corpo humano, principalmente em saídas do corpo semiconscientes, em que o nível de lucidez da pessoa não está legal, ela vai agir por automatismo como ela agiria aqui no plano físico. Então, o primeiro ponto é nisso. Pense no corpo espiritual como uma estrutura bioenergética. Não pense nele como uma duplicata condensada do corpo humano. Pense, na verdade, como um corpo de luz, ou como uma esfera de luz, ou como um ser de luz. Deite a cabeça no travesseiro e pense, eu sou um ser de luz, eu tenho algumas horas durante o sono em que eu posso me desprender da matéria e me expressar de formas diferentes da matéria. Eu não sou a matéria, eu ocupo a matéria. E enquanto a matéria dorme, eu vou me desprender. Amanhã, quando eu voltar para cá, eu vou valorizar a matéria e o meu dia a dia. Botei a cabeça no travesseiro de novo, eu esqueço do corpo humano e sou natureza. E penso na natureza espiritual do que eu sou. Uma consciência espiritual, um espírito encaixado na matéria. Durante o sono, eu vou me desprender num corpo de luz, que eu sei que é mais avançado e mais sutil, e que eu poderei utilizar de formas diferentes. Eu sou um ser de luz. Começa a pensar isto na hora de deitar. Porque vai causar no corpo astral, por condicionamento mental deste pensamento, a formação de um campo de luz não humanoide. Ou seja, a pessoa se verá fora do corpo, não com formato antropomófico, mas sim com um formato mais energético. E isso tende a melhorar a lucidez da pessoa fora do corpo. Essa é uma das chaves para trabalhar a questão da saída do corpo. Deite-se no leito pensando na natureza do corpo sutil. Não se deite pensando que você é um homem ou uma mulher. É temporariamente durante a vigília, mas quando põe o corpo para deitar, você está na iminência de entrar no plano espiritual, está na borda do outro plano. Então já tem que pensar como você se manifestará no outro plano, que não é com o corpo humano. É com um corpo extrafísico, dotado de características mais bioenergéticas e dotado de alta plasticidade. Pensem nisso, vocês que estão estudando esse tema. O corpo sutil é a base da vida do corpo denso. É o seu molde essencial. Não é à toa que alguns pesquisadores em parapsicologia chamam o corpo astral de modelo organizador biológico. E aqui no Brasil nós tínhamos um pesquisador excepcional, o doutor Hernani Guimarães Andrade, que hoje mora no plano espiritual, deve estar fazendo suas pesquisas do lado de lá. Um homem íntegro que sempre contribuiu com a pesquisa parapsíquica, não somente dentro da área espírita onde ele militava, mas também dentro da área da parapsicologia, as pesquisas mais técnicas que ele também gostava muito. Ele tem um livro, inclusive, chamado Modelo Organizador Biológico. Ele tem outros livros. Eu gosto muito do trabalho do Hernani Guimarães Andrade. A base da vida do corpo não é só a genética, é também a parte espiritual, é o conteúdo que o espírito traz para dentro da matéria, conteúdo anterior à própria vida do corpo humano. O corpo sutil é mais acessível às repercussões psíquicas, ou seja, o corpo sutil reflete exatamente o que a pessoa pensa e sente. O corpo humano também, mas de uma forma mais lenta. Há muitos milênios, a medicina chinesa já fala isso, de que pensamentos e emoções afetam as energias do corpo, o chi, a força vital. A medicina moderna reconhece isso, utilizando, inclusive, a expressão psicossomática, significando que a psique, que é a expressão grega para a alma, é onde está o pensamento e a emoção, pode afetar o soma, que é o nome grego do corpo, numa influência psicossomática. O que eu penso e o que eu sinto afeta a saúde do corpo humano para melhor ou para pior. Se isto acontece com o corpo humano, que é mais denso e demora mais a repercutir, imagina com o corpo espiritual, quando a pessoa sai do corpo, onde essa interação é instantânea. Pensou, sentiu, ele vai plasmar. Então, esse detalhe, novamente, eu vou chamar a atenção. Trabalhe com o corpo espiritual de forma diferente como você trabalha com o corpo humano. O corpo humano é um caminhão pesadão. O corpo espiritual é uma Ferrari. Não dá para você lidar com os dois de forma igual. Então, durante o sono, o caminhão fica na garagem, que é a cama, e a Ferrari sai na autoban espiritual. Euri, gostou da analogia? Para novas velocidades e outras coisas em outro plano. Se você está com a Ferrari em uma autoban, lá da Alemanha, a pista perfeita, você não vai andar igual você anda num caminhão, né, Euri? Você está na Ferrari. Então, o corpo espiritual precisa ser melhor tratado pela mente. Deitou? Pensa nessa Ferrari que vai sair. E deixa o caminhão descansar. Quando retornar para dentro do caminhão, funciona naturalmente aqui na vigília, e valoriza o tempo na vigília, porque se não fosse para estar aqui, nós não estaríamos. Um poder maior não nos colocaria em mais uma vida encaixada na matéria. O corpo sutil não é compacto, nem rígido, como o corpo físico. Ele é dotado de alta plasticidade e pode alterar sua aparência de acordo com a vontade da consciência. É um detalhe recorrente que eu venho comentando com vocês há tantos anos. Lembre-se, não é um corpo rígido ou denso. Então, às vezes, o corpo astral pode tomar formatos vaporosos, pode tomar a forma de uma esfera de luz, mas, às vezes, uma forma humanoide, Eury, você olha translúcida, você vê através, ou uma forma humanoide vaporosa, a energia não chegou a condensar o formato humanoide totalmente. Bom, os chakras do corpo sutil operam em níveis diferentes dos chakras do dupletérico. Nós temos um conjunto de chakras no campo energético adjacente ao corpo que é chamado, normalmente, dupletérico, aí, pelo menos, na maior parte da literatura espiritualista. Esse campo energético que conecta o corpo espiritual ao corpo humano, e é nesse corpo energético que estão os chakras e os filamentos que formam o cordão de prata quando ocorre uma saída do corpo. Então, eu vou dar um exemplo básico. A mão extrafísica do corpo espiritual está interpenetrada na mão material. Então, quando ocorre uma saída, a mão extrafísica se projeta para fora da mão material. Da mesma forma, os nossos chakras, nós estamos encaixados aqui. Quando o corpo astral se projeta, ele sai com seus chakras que estavam interpenetrados nos chakras do campo energético do corpo humano. Os chakras do dupletérico estão estudados na literatura espiritualista em geral. Só que, quando o corpo espiritual se projeta, se ele reproduz a forma humanoide, ele vai apresentar chakras astrais que têm funções diferentes dos chakras do dupletérico, que sempre permanecem na estrutura do corpo humano. deixa eu dar um exemplo, Eury. O chakra frontal está sempre na testa. O chakra cardiorrespiratório na área peitoral para controlar a parte respiratória e o batimento cardíaco. Desde o momento que o corpo astral saiu do corpo e o corpo astral não respira, para que ele teria um chakra cardiorrespiratório se ele não respira? Tem um chakra na parte peitoral astral se tiver plasmada a forma humanoide, mas a função não é respiratória, porque o corpo astral não respira. Então você tem os chakras adjacentes ao corpo no dupletérico, que sempre estão ali, do alto da cabeça até a base da coluna, os principais, e os secundários espalhados por todo o corpo, para manutenção da vida do corpo. Quando o corpo astral se projeta, forma-se nele os para-chakras, ou chakras astrais, que têm funções e cores diferentes dos chakras quando encaixados na matéria, nos chakras do dupletérico. Então se convencionou chamar de chakras astrais ou para-chakras, quando a pessoa está fora. Quando a pessoa encaixa, esses chakras astrais vão encaixar exatamente no ponto onde estão os chakras do dupletérico funcionando como um conjuntinho, como a mão extrafísica vai encaixar na mão material, funcionando como uma só. Mas na hora da saída, esse conjunto se subdivide, fica no corpo, o campo energético, que é o duplo, com os seus chakras, e projeta os filamentos energéticos, que formarão o cordão de prata, que conectarão ao corpo astral, que tem seus chakras astrais que estavam interpenetrados nos chakras do duplo na vigília. E esses chakras fora do corpo funcionam de forma diferente. Euri, o chakra frontal está sempre na testa, chakra umbilical sempre na barriga. Você está fora do corpo, Euri. Então vou falar assim, estou vendo um chakra astral na testa do Euri, na testa extrafísica e na barriga, por exemplo. Aí você vira uma bola de luz, que o corpo astral é dotado de alta plasticidade. Se você virou uma bola de luz, cadê a testa? Cadê a barriga, se você não tem forma humanoide? Então, qual é a conclusão? Os chakras do corpo astral são dotados da mesma plasticidade do corpo astral. Quando o corpo astral muda, eles mudam junto. O corpo astral virou luz, eles viram junto. Tomou a forma humanoide, eles plasmam igualzinho, está no corpo, mas com as funções psíquicas diferentes das funções do corpo humano. É claro que esse é um tema mais complexo para explicar. Primeiro, porque não tem muita literatura sobre chakras astrais, Euri. Tem pouca coisa. Tem mais literatura sobre os chakras aqui na vigília, no duplo etérico, mas sobre os chakras astrais nas projeções, não tem tanta coisa como precisaria. Eu tenho passado, ao longo dos anos, muito do conhecimento que eu tenho de para-chakras ou chakras astrais em cursos e palestras presenciais. Aqui pela rádio fica um pouco difícil de mostrar isso sem uma imagem, um data show e mais tempo para desenvolver. Mas vocês que estudam chakras compreendam, não existem só os chakras do campo energético humano. Existem os chakras do corpo astral que se apresentam quando a pessoa está fora do corpo com outras capacidades para psíquicas. Vamos lá. Ensinamento espiritual extraído do hinduísmo, do Atarva Veda, capítulo 11, versículo 4. Vejam o que os grandes rishis da Índia falavam outrora. O prana veste uma pessoa como um pai vestiria seu filho querido. Prana é o sopro vital, a energia que permeia tudo. Quando no Atarva Veda o rishis fala o prana veste uma pessoa é porque o corpo espiritual é revestido de luz, é uma túnica de luz, é um manto de luz. Tantos nomes surgiram. E é claro que muitos iogs ficaram presos na palavra prana e estudantes espiritualistas achando que o prana é só no plano físico. Existe prana no plano extrafísico, no plano mental, o prana permeia tudo. O que varia é o seu grau de condensação. Então, quando se fala o prana veste uma pessoa como um pai vestiria seu filho é que a energia interpenetra o corpo astral como um pai vestiria seu filho, ou seja, um campo de luz. Assim como o corpo humano é um revestimento denso, revestido de luz e prana na matéria, principalmente prana captado pela respiração. Levando em conta que o corpo astral não respira, o prana é captado diretamente pelos para-chakras e poros energéticos do corpo astral. Por isso, no Atarva Veda Antiga se falava do prana, não somente no duplo etérico, mas também nos corpos mais sutis, apenas não captado pela respiração, porque o que é sutil vive em outro plano não depende da respiração. Só lembrando também, há um ditado em Duque que diz assim, Brahman é a respiração de tudo que respira. Brahman, o todo, Deus, o absoluto, Brahman é a respiração de tudo que respira, porque tudo que respira respira o eterno que está interpenetrado em tudo. As energias do corpo sutil refletem o grau de autoestima da consciência. Isso é certo, pessoal. Por isso, eu vou dar um conselho para vocês. Jamais durmam com pensamentos negativos na cabeça ou com autoestima baixa, porque quando ocorrer a saída do corpo natural durante o sono, que normalmente é inconsciente ou semiconsciente, o que acontece? As energias seguem os pensamentos e as emoções. Se a pessoa deita irada com algo ou se depreciando ou com a autoestima baixa ou muito triste e como as energias acompanham isso, caso haja uma saída do corpo, o corpo astral vai refletir a baixa autoestima que a pessoa tinha e aí o campo energético vai estar um pouco murcho, a aura vai estar acinzentada, amarronzada e aí pode gerar um processo de assédio espiritual, porque semelhante atrai semelhante e uma pessoa com autoestima baixa vai atrair entidades extrafísicas que vão explorar a autoestima baixa dela. Pessoal, não durmam com ira, com ódio, nem com autoestima baixa, nem com qualquer coisa negativa. O teu dia foi horrível, pode ter sido. Antes de deitar, leia algo para mudar a chave mental, medita um pouco, escuta uma música boa, faz uma prece, muda esta chave na hora de deitar para não carregar para o plano espiritual climas internos negativos. Em contrapartida, um clima positivo deixa as energias estuantes, vibrando. Então, por mais que o dia tenha sido difícil, durma pensando na luz, durma pensando na estrutura do corpo espiritual como algo além do plano físico, durma pensando no alto, durma pensando nos mentores espirituais, não por dependência, mas por correlação de trabalho, de estudo e aproveitamento das horas de sono. Se não tiver nenhuma linha espiritual que você gostar, por exemplo, para alguém que gosta de umbanda, pensa em Yamanjá, preto velho, se é cristão, pensa em Jesus, budista, pensa no Buda, Krishna, o hindu, pensa no Krishna, sei lá, pensa em quem você quiser, mas eleva o pensamento. E outra, alguém que não segue linha nenhuma, pensa no sol, no universo, na vida, mas não durma sem pensar em algo além. Isso é importante, não é uma noite, é todas as noites que você deitar por toda a vida. Para ter autoestima elevada, mesmo num dia difícil, para que a saída possa ter alto nível, você pode até aurir recursos em outro plano e voltar melhor para dentro do corpo para enfrentar os problemas que todos nós temos aqui na matéria. Autoestima elevada é fundamental para evitar assédios espirituais e o que evita assédio é o caráter da pessoa. E uma coisa muito importante, Eury, que é mais importante que qualquer técnica que a pessoa possa usar para poder se defender espiritualmente, seja feliz, porque como a energia segue o que a pessoa está pensando, a aura dela vai estar cheia de luz e isso afasta qualquer coisa trevosa também. Seja feliz por estado de consciência, independentemente do que aconteça externamente. Desenvolva coisas legais por dentro. Não é fácil, mas qual é a alternativa se não desenvolver? É ficar mal. E isso não é possível, gente. Admitir ficar mal? Não, nem admita esse pensamento. Firmeza na mente, isso que eu estou falando não é autoajuda barata, não, eu estou falando de consciência, autoestima elevada para não arrastar para fora do corpo climas ruins e depois não arrastar para dentro do corpo climas ruins e passar um dia deprimido, deprimida, triste às vezes e reverte isso. E quando o dia estiver muito pesado, como eu já falei em outros programas, leia sobre um tema elevado para mudar a chave. O dia está muito abaixaria, leia algo elevado e evite ficar preso ao noticiário da televisão, às coisas da internet, sabe, tem muita coisa negativa girando no mundo e muito exacerbada. Evite climas ruins, evite ficar entrando na internet para discutir coisa, sabe, discutir e atacar os outros ou ficar sujeito ao ataque de terceiros. Evite discussão e tolice que levam sua energia toda para o buraco. Firma mais o seu pensamento e vamos colocar mais luz na parada. O Eury está me avisando que o nosso tempo já acabou, o programa extra mais curtinho, ainda sobrou um pedaço que eu vou... Escutem o programa domingo, pessoal, o pessoal que está escutando o extra agora à tarde, de quarta-feira aqui em São Paulo, escute domingo, às 11h30, eu vou continuar esse tema. Eury, brigadão aí, brigada diretoria por mais um programa extra. Até mais, pessoal.